Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe sete filhos e três filhas. E o seu gado era de sete mil ovelhas, três mil camelôs, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas, eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos a casa uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó, e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, Donde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, e disse, De rodear a terra, e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, e disse, Porventura teme Jó a Deus de balde. Porventura tu não cercaste de Sebe, a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem. A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não basfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia, em que seus filhos e suas filhas comiam, e bebiam vinho, na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó, e lhe disse, Os bois lavravam, e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles e sabeu-os, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro, e disse, ordenando os caldeus três tropas, deram sobre os camelôs, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro, e disse, Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito. Eis que um grande vento sobreveio da lém do deserto, e deu nos quatro cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e a adorou. E disse, No saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá, o Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó capítulo 1, verso 1 a 22. Amém. 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 Obrigado.